Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Você que está nos ouvindo na Diário FM 100,7 Você que está nos assistindo agora na TV Diário E você que está nos acompanhando o mundo inteiro Através da Diário de campus.com.br Seja muito bem-vindo Hoje é quinta-feira e a gente está na vibe E você pode participar comigo Tem sorteio de convites para o final de semana inteiro da Access Club Só ligar 2725... 27251007 Ou então, agora nós temos o WhatsApp Quer falar conosco em tempo real agora? Na tela e ouve aí, ó 22998715990 Você pode mandar um WhatsApp para a gente agora Que a gente vai citar seu nome Você que está fazendo aniversário Olha só, o programa tem muita coisa legal hoje Alguma coisa para o nome de promoção Promoção que tem aí 18 anos, Superbom Supermercado Comprou no Superbom 60 reais Cruza os dedinhos Um HB20, zero quilômetro, pode ser seu A Fabiana Carla fala toda semana aí Que 18 anos de Superbom Você quem ganha Compre no melhor supermercado Deixa eu indicar para vocês a linha Light Diet do Superbom Está maravilhosa Para você que tem problema de ingestão de açúcares e de gorduras Enfim Nós temos uma linha sem glúten, sem lactose Muito interessante Dá uma passadinha no Superbom Torça os dedos, coloque aí Compre 60 reais ou mais Quanto mais você comprar Mais chances você tem de ganhar Superbom Faz parte da minha e da sua vida Beleza? O carro pode ser seu Olha, vamos começar o programa E o nosso assunto é solidariedade Eu conversei com duas pessoas incríveis E foi lá no meu estúdio no Boulevard Mas vocês vão ouvir agora Que é uma campanha muito legal Vocês vão adorar participar E eu tenho certeza que eu vou ter a sua ajuda Você que está nos ouvindo agora em toda a região Por favor, eu preciso de um brinquedo seu E quem bate um papo comigo nesse momento É o Pastor Romero E a minha querida amiga empresária Luísa Godói Marinho Minha paparazzi linda Com vocês aí Olha só o papo que está muito legal Eu quero a sua ajuda Eu preciso da sua ajuda Conta comigo que daqui a pouco eu volto Sortear no festa no final de semana Roda daí E o papo para você que está nos ouvindo Nos assistindo é agora a solidariedade Mas antes vamos saber um pouco de uma história Bem interessante Que vocês vão gostar de saber com toda a certeza Estou aqui com duas pessoas muito queridas ao meu lado O Pastor Romero E aqui minha amiga querida Minha paparazzi, meu amor Luísa Godói Primeiro, Pastor Um prazer em tê-lo aqui conosco no programa Queria que o senhor falasse um pouquinho Sobre a história da Igreja Bola de Neve Uma prancha de surf Ser o logo da igreja Isso muito diferencia o conceito Ou é um pré-julgamento que as pessoas fazem? Há um pré-julgamento, né? A Igreja Bola de Neve Tem esse nome Um nome bem sugestivo Por quê? Porque a tendência é Quanto mais se anda Quanto mais se projeta Vai crescendo O núcleo consolidando Então por isso o nome Bola de Neve E o lance da prancha É porque Havia alguns cultos Que eram realizados No auditório da HD Que era uma marca de surfwear E lá havia alguns longboards E na hora de se pregar a palavra Não tinha lugar para colocar a Bíblia Então o que acontece? Eles pegam um longboard Colocam em cima das cadeiras E fizeram ali E acabou virando Uma identidade da igreja Mas mesmo assim O trabalho de evangelização Foi feito De forma direta De forma correta E as pessoas estão aí Hoje em dia Onde Deus tem que estar presente Em todas as situações Sempre, né? Claro, claro Muita gente tem sido alcançada Graças a Deus A gente já está Com esse projeto De a cada dia Trazer mais vidas Para o reino Alcançar E por esse meio Por essa identidade A gente, graças a Deus Tem uma eficácia muito grande Com relação a isso Como é que funciona? Como que as pessoas Podem participar dos cultos? Que dia acontece? Fala pra gente Claro O nosso endereço Fica na 28 de março Antiga sala de cinema Do Tufi Shop Em anexo ali ao Tufi Shop E nossos cultos Acontecem toda quinta-feira Às 8 Domingo às 19 A gente tem um culto especial Que é a terça-feira Às 19h30 Que é um culto Direcionado a dependentes E codependentes Bacana Um trabalho de conscientização Também existe, né? Agora, quanto tempo existe A Bola de Neve em Campos? Em Campos A gente está há 5 anos Aqui em Campos Estabelecidos aqui em Campos E graças a Deus A gente tem tido a oportunidade De ajudar alguns projetos A gente tem ajudado Alguma clínica de reputação Que é a Vida Nova Tem ajudado um orfanato E agora a gente está Dando essa força Ao pessoal do projeto Pão da Vida Cujucó A gente vai estar fazendo esse evento Eu queria até Pedir a Luísa Para poder dar maiores informações Para a gente estar Pois é, pastor Luísa, fala uma coisa É um projeto muito bonito Muito especial Muito bacana Onde a gente ajuda A gente ajuda as pessoas E em volta A gente tem carinho Amor e sorriso É, e isso não tem Não tem preço Nada que pague Nada que pague nesse mundo É um projeto bem bacana, né? Eles funcionam É uma ONG Eles não têm fins lucrativos nenhum E não têm financiamento, né? Eles vivem 100% de doações E muitas vezes não têm doações É, e vai acontecer agora Dia 17, tá? A partir de que horas? Como é que vai ser feito? Porque se vocês estão aí Nos ouvindo e nos assistindo O nome é o seguinte Meu e-mail é Fabiabudioficial Arroba gmail.com Vocês podem mandar um e-mail Para mim Que eu então deixar No meu estúdio no Boulevard Ou então aqui na sede da TV Diário Ou na igreja também Que horário Que eu estou atendendo sempre Horário de culto Na terça-feira, né? Sete horas Na quinta, oito horas E domingo, sete horas E aproveita para Assistir um culto da gente Que é a maior bênção, né? Foi onde eu me converti Me diz uma coisa, Lu E as pessoas Vamos ressaltar Que a gente quer Né, pastor? A gente quer brinquedo novo A gente não gostaria de receber Brinquedo faltando pedaços De perna, de cabeça Pô, gente Todo mundo tem Dez reais no bolso hoje Porque a gente vai ajudar Todo mundo Vai poder contribuir E ajudar quem realmente precisa E eu falo o seguinte O mandorinha só Não faz verão Se todo mundo ajudar Eu tenho certeza Que no montante A gente vai poder contribuir Bastante para ajudar Essa comunidade Que precisa muito É isso aí, Luísa? É isso aí Porque as crianças lá Realmente são bem carentes As famílias vivem Sem saneamento básico nenhum Às vezes Muitas famílias Sobrevivem do que resta do lixo É bem precário Então vale a pena ajudar A ver aquele sorriso No rosto de uma criança Tem um nome e um projeto, né? É o projeto Pão da Vida Pão da Vida E a gente está aqui para isso, tá? Ô, pastor Romero O senhor está convidado Para voltar aqui no nosso programa Sempre quando quiser Abracei a causa Estou apoiando a bola de neve E você que está aí Me vendo Me ouvindo online comigo Por favor Eu preciso da sua ajuda O brinquedo vai ser muito bem-vindo E eu conto com vocês, tá, Joia? Meu, muito obrigado pela presença, Joia? Eu que agradeço, Fábio Pela oportunidade De a gente poder estar propagando Esse evangelho Fazendo essa obra Deus abençoe Obrigado mesmo A nós todos Em nome de Jesus Obrigado Em nome de Jesus Pela força Obrigado Tamo junto, tá, meu amor? Tamo junto Beijo mesmo, tá? Tamo junto Continua ligado para mim Que eu estou na vibe contigo Pois é, pois é Projeto Pão da Vida Assisti a comunidade da Codin Que está realmente precisando muito da ajuda Traga um brinquedo para a gente, tá? Eu estou aqui Vou falar para vocês Um horário de coleta Todas as quintas-feiras Eu estou aqui Na sede do Jornal Diário Da TV Diário Da Rádio Diário Sempre a partir das 8 da manhã Eu estou aqui E fico até o final da tarde Vocês podem passar aqui Vem tomar um café Uma água comigo Vem me conhecer ao vivo Em cores E a gente ajudar Quem mais precisa Eu conto com a sua ajuda Eu tenho certeza Que há 20 anos Vocês me acompanham Vão entrar nessa comigo Tá, jóia? Olha Um negócio assim Obrigado, Dagmar Dagmar Tá aqui no meu ouvidinho Falando assim Que lindo Falando devagarzinho É porque eu quase dormi Bem a benção essa noite Vou dizer ao contrário O pessoal da rádio agradece, né? Beijo, pessoal Da Diário FM Liga pra cá Que agora nós vamos falar de festas Vamos ver o que vai rolar Na Exxas Club Esse final de semana? Pois é A boate mais badalada De Campos Traz pra vocês Uma noitada bem bacana Começa hoje Desde quinta Hoje tem sertanejo chique Com a banda Júlio e Maico As mulheres não pagam Até uma hora Vai ligando pra cá 2725 1100 Ou mandando um WhatsApp Pra gente 998715990 Falando que você quer convite Que já vai estar participando Terminando aqui Eu passo pro pessoal da Exxas Então hoje tem sertanejo Amanhã, sabadão Não, amanhã é sexta Desculpa Eu já penso no final de semana Amanhã tem pagode 360 É o grupo Toque Certo São 200 litros de escola liberados Mulheres não pagam até uma hora E tequila liberada pra elas Jesus Depois caixão Bem É 18 anos Classificação Tá jóia No sabadão Tem o Ivo Magalhães Com mais sertanejo Gente, como sertanejo tem sertanejo Tá em alta Daqui a pouco eu tenho um lançamento Pra vocês Mulheres não pagam até uma hora Ele tem vodka Exxas Minas Minas Liberada a noite toda No sabadão Vamos pro domingo Verso de feriado Tem noitada carioca Dobradinha de cerveja Meus amigos do Promessa do Samba Mas o DJ carioca Marcão Lima Que detona com muito funk Tá valendo também E na segunda-feira Nós temos uma festa Pra criançada Que é a Exxas Kids É As crianças também terão Seu espaço aí Na Exx Pra segunda-feira participar É Bem A galera tá mandando aqui Ó Manda um beijão Pra meu amigo aí Leonardo Busquê Chote Leozem Pois é Vini Vini Soares Também tá ligado Meu amigo Rômel do Fiske Tá Meu amigo Lennon também Que tá chegando aqui Do Fiske Tem também Nossa Tem uma galera aqui Mandando beijo aqui pra mim Obrigado por estarem participando Via online conosco Mandar um abraço Também pro Fabiano Brandão Diretor administrativo Do Colégio Eucarístico Tá ligando aí Tem evento de dança aí No Eucarístico Se você tem uma escola Se você tem uma parte de dança Na sua instituição Passa no Eucarístico lá Que você vai participar Da primeira mostra Vai aí uma grande opção De estar nos apresentando Novos talentos Legal Obrigado por estarem comigo Sintonizados nessa hora Vai mandando um WhatsApp pra mim Vai mandando mensagem Que eu vou mandando Em troca pra vocês Vibe positiva Olha só Mais WhatsApp chegando Vamos lá Vamos ver quem é aqui Eu gosto sim Eu gosto demais Aí ó Obrigado Brandão Outro abraço Leozinho Mandou um beijinho pra mim Luisa Godoy Meu amor Obrigado pela audiência Mas vamos fazer junto É o Natal da galera O Natal da galera mais feliz O Natal não O dia das crianças O Natal da minha festa Bem O negócio é o seguinte É Rodrigo Marim O sequestrador O cara gravou comigo No mês de Arrasado Ele esteve na Exxas E lançou uma música nova Esta semana Que é Estilo Bang Bang Primeiro lugar No top sertanejo E aqui pinta No nosso programa O cara tá arrebentando No mercado E agora pela Universal Music Ó o Dag Deixa o estilo Bang Bang Deixa mais Verônica Verônica você está Eu vou te mandar lá Pra Pantorvete Porque você sabe O que a Pantorvete tem A pessoa que não tá muito assim Com cheiro aguçado Você sabe né Tô falando dos animais Você entende Calma He-Man Não bota a espada de Grace Com mim não Deixa eu falar uma coisa Deixa eu mandar um beijo Pra Melissa A Melissa é fã Da Cacá Morte E do Victor Que vão estar conosco Ela tá no Canadá Assistindo a gente Agora em tempo real Na TV Diário Valeu Melissa Valeu quem está nos vendo Aí online No mundo todo Muito obrigado A audiência de vocês Tá Pessoal Tô voltando No próximo bloco Já que é dia da criança Eu tenho um papo Very special Com uma gatinha Aqui comigo Continua ligado na vibe Aqui na TV Diário E na Diário FM Porque aqui A gente se encontra Se quiser me queira O dia é hoje Sou seu cafajeste Mas é só por uma noite Eu sou cara de pau Sou madeireira Não quero compromisso Eu sou cara de pau Eu sou cara de pau